Olá galera do canal aqui quem falta os tons de gente hoje tá falando sobre o STFU quem não sabe é a sigla no inglês do shut the up sabe para quem não entendeu é um plugin muito engraçado bem legal ele relembra muito o LFO2 na real assim eu diria que é quase a cópia do LFO2 deixa eu ver se eu tenho meu LFO2 aqui em algum lugar eu acho que eu botei em Gators peraí tá aqui meu LFO2 tá aqui assim é a mesma coisa do que o LFO2 sendo que esse aqui é pago e esse aqui é gratuito então tipo assim vale a pena é mas vamos lá porque que eu tô trazendo esse plugin aqui hoje foi liberado para gente recentemente pela KVR em relação ao Producer Challenges né que é uma competição que eles têm onde vários vários criadores de plugins dão plugins de graça na plataforma e um dos plugins que tá bombando lá no momento é esse é o STFU ele é o LFO2 sabe não tem muito estresse então hoje eu queria tá dando um mini demo dele deixa eu ver se eu consigo initialize o preset dele não infelizmente não tem como tá mas vamos lá a gente parte desse princípio aqui melhor deixa eu fazer o seguinte eu vou deletar ele eu vou botar ele de novo aqui no meu canal então pegar meu utility ele tá aqui STFU então você começa com esse plugin aqui nessa posição você quer basicamente um envelope de volume ele não faz filtragem que nem eu como eu mostrei no obvious filter ele só faz volume ele faz ducking de volume essa configuração aqui claramente é um sidechain sabe então você daria de sidechain um sinal em relação ao kick é motivo que eu não uso sidechain nesse caso aqui nessa música porque eu já tenho meu sidechain feito entre o kick e o base utilizando o Fruity Limiter então toda vez que o meu kick toca o meu Fruity Limiter abaixa o meu base não tem muito estresse com isso mas vamos dar uma olhada aqui nele e eu sei que é uma opção muito boa eu tenho algumas opções de ondas aqui prefeitas que o plugin tem para gente então pode ser por exemplo aí você tem a decisão do LFO 1 aqui no desculpa o envelope 1 que você basicamente decide o quanto você realmente quer então você tá vendo que essa linha laranja aqui define o ponto e você vê que isso aqui é como se fosse o volume do olha-fone então por exemplo se eu quiser trazer o meu envelope mais para perto você vê que a linha laranja deixa de estar no de cima e ele volta por aqui por debaixo isso aqui que é a graça eu achei e aí você pode vir aqui editar então por exemplo alguma coisa assim é basicamente isso aqui é um daqui é você consegue fazer isso aqui em relação a o lenço né da nota ou seja posso fazer um 16 e aí você tem a opção daqui embaixo tá vendo que eu tô aumentando a quantidade de grids você quer para ajudar você a desenhar então por exemplo que eu posso fazer aqui é o seguinte posso agora clicar aqui e desenhar a minha própria minha própria onda que eu quiser e poder acertar ela se eu quiser ela mais quadrado mais arredondada eu posso usar essas opções aqui no meio que são essas bolinhas então por exemplo porque assim vai ficar muito forte basicamente aqui é o snap dele eu poderia fazer algo assim dessa forma uma coisa que eu sinto falta nesse plugin aqui claramente é a opção que tem no no LFO 2 de shift click e você poder tipo fazer um quadrado mas aí pô a RGSC RGSC é cópia demais infelizmente e aí você tem a opção do envelope 2 que basicamente você pode pegar assim e fazer assim ó assim é um pluginzinho muito legal muito leve ele não pesa muito na CPU para você utilizar ele como site você poder brincar um pouquinho sabe eu não vejo muito problema com ele é eu gostei dessa dessa decisão que eles têm aqui que eles têm um modo para ser sincronizado com seus beats ou em segundos e aí ele consegue fazer a sincronização aí você tem o sync né que ele vai fazer pelo BPM do projeto ou no outro quando e quando começar a tocar e aí você tem a opção do output ser tanto áudio ou tanto cv a ideia disso aqui é que você consiga conectar o mid dele teoricamente em outros em outros plugins dentro do seu FL Studio ou dentro do seu dó que você estiver usando aí você consegue meio que fazer com que ele seja o primário antes de tocar no sintetizador no caso e aí você consegue criar uns efeitos mais loucos ainda mas eu não tô não consegui fazer essa função funcionar direito aqui no FL Studio infelizmente então só tô mostrando realmente a parte dele então deixa eu fazer o seguinte vou deixar no sync então deixa eu tocar isso aqui na música só para vocês verem como é que tá e aí e aí e aí e aí e aí basicamente é um pluginzinho muito legal de se utilizar bem leve e eu queria trazer o de hoje para vocês tá é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like aí e se inscreve no canal se vocês curtiram o conteúdo lembrando que gente lembrando que gente tá rolando uma promoção minha com a galera do track na hora para juntar os dois cursos então meu curso de sound design vai estar junto com o curso deles de produção musical completo e na compra de um você ganha o outro sabe então assim é uma promoçãozinha bem legal o link tá aqui embaixo se vocês quiserem dar uma olhada no material e é isso gente espero que vocês tenham gostado deixa o like aí se inscreve no canal gente valeu e até a próxima e aí e aí Obrigado.